Existem algumas alternativas de prova que são, assim, recorrentes demais. Parece até brincadeira. Algumas delas estão dentro da NR32. Vou te trazer aqui pra gente relembrar. Primeiro, o uso de luva não substitui a higienização das mãos. E grava bem esse não, porque geralmente ele some da alternativa, tá? Segundo ponto, é proibido o reencape das agulhas. É proibido e pronto. Acabou. Não tem, exceto blá, blá, blá. Não tem. É só até aí a frase, tá? Os trabalhadores que têm feridas nos membros superiores, eles só podem voltar ao trabalho após passar em consulta médica, ou seja, após a liberação e não com outra condição que geralmente aparece. E por fim, os profissionais, eles são proibidos de sair da unidade de trabalho, de sair do setor de trabalho com os EPIs. Não é pra ir tomar o cafezinho com o esteto, não é pra ir na padaria com o jaleco e por aí vai. Então, são frases que são assim repetitivas com as mesmas trocas anos a anos, tudo bem? Presta atenção. Todas essas que eu te falei estão lá na NR32. E aí Legenda Adriana Zanotto